Se inscreva no canal Dinho Universo, deixe o like e compartilhe. Dizem que não coube de carro lá não, não foi? Foi, foi. Dizem que tem amigo demais, não era? Temos conhecimento. Eu fui pro... Só pra ficar mentindo. Foi eu, cumpadinho e o irmão. Fomos até mais... Na linha de moto, aí fomos mais maços. Por dentro o caba chega bem ligeirinho, né? Por dentro o caba chega bem ligeirinho. É. Hoje com essa disseminação vai aparecer muita vaca boa, irmão. Vai. Muita vaca boa de leite. Como é, como é que é? Mina, ajeita. Tá entendendo? Você tá falando lá de Hugo, né? Hum. Ele mesmo se mina, ajeita, né? Ele mesmo ajeita, é. Fala que pra gente aqui, o touro é melhor. Não é de gente assim, não são. Um touro de genéfica, não é de genéfica. Um touro bom, né? Tipo Fifi da saca dele, né? Sim, um touro, um touro, ponto. Tem um touro que vai da raça do pradeiro, O caba, já perguntou como. Porque é o seguinte. Aí uma vaca se atenta aqui. Olha, você que ela fala aí que o caba vem se mina. A ver, o caba já tá no outro canto. A ver, o caba tá com parado. É desse jeito, é. Tem pouco inseminador. É complicado. Agora pra ele, que é ele mesmo. É. É. É bom demais. Tá entendido, né? Porque ele explicou. A vaca entra no cio, é doze horas no cio. Aí quando o caba presta atenção, que vê, que liga, mas o caba não tá em casa. Já a vez, né? É. Se entrar de seis da noite, ela sai no cio de seis da manhã. É. Tu sabia disso? É. Aí quando você vinha chegar pra fazer, não... É difícil. Aí ele mesmo já tá lá, ele mesmo faz. É, é. Faz e ele é bom demais. Agora assim... Ele mesmo se mina, ele mesmo mais feita. Enquanto mais tivesse mais curso pra gente fazer, pras pessoas fazerem, melhor ainda, né João? É. Se suponho lá tivesse uns uns vinte ou trinta. É. Porque quando começar todo mundo vai querer fazer a exterminação, mas não tem gente suficiente. É. Por ter vindo um bezerro, o filho da vaca dele lá, que na primeira cria, João, ela tava dando mais de trinta litros. Nos quatro peitos. Só que ele teve em três. Aí os três peitos ela tava dando vinte e seis litros quadros no dia. Não é muito leite pra uma primeira cria, João? É. Com um ano e dez e meio de nascida. É. O bezerro... Ela tem um ano e dez e meio de nascida, já com o bezerro com trinta e quatro dias, dando esse leite. Em três peitos, vinte e seis litros no dia. O que mais? Que ele deixa um leite pro bezerro e o bezerro desenvolveu ligeiro. É tanto que a vaca deu cria com um ano e oito meses, né? De nascida ela. Uma garrota. Uma garrota. Mas porque mamou bem quando era nova, desenvolveu ligeiro, não foi? É. E é dedicação. Tem que ter dedicação. Se não tiver... É todo mundo. E não adianta o que ela pega uma bezerra daquela, João, e não dá ração a ela certinha, que ela vai atrasar o crescimento. E tem o processo de delatar o uvo. Se não der ração, não delata o uvo também, não. Daquele jeito, não. Não, não. Pra poder fazer... Pra ter caixa, né? Sim. O uvo. Hoje em dia todos bichos é de sininação. É. Quase... Quase tudo mesmo. Mas se não é. Hum? Não é. Não é. Não é. Não pode que o senhor tiver dinheiro agora, todos bichos é de sininação. Sim. Na boca dele, né? Na boca dele. Entendeu? Entendi. Aí o cabocopo por sininação não é, né? Não é. Não é. Não é. Não é. É pútil. Por isso que é bom o cabocopo que fala a verdade. Você chega lá e ele lê logo. As primeiras crias das minhas não é de sininação, não. É fedestora aqui. A primeira cria, né? A segunda já é de sininação. É. É até bom, João. Ele deixar... Mas não vai ser de sininação do gadeiro. Não vai ser de sininação que eu não sei. Porque... O pai é de sininação. A mãe é de sininação. Isso não... O que vale é a geneta. Mas é assim, João. Suponho. Se aquela vaquinha tá pra meter na média de cinquenta litros de leite no dia. A mãe desse bezerro. Aí é uma linhagem assim, mais ou menos, de cinquenta litros. O que eu entendo assim, eles conversando. Ele é filho de uma linhagem de cinquenta litros. Ele, né? O bezerro. Porque ele é filho da vaca. Mas o sêmen é de uma linhagem de setenta litros. Sabe como é, João? Hum. Suponho. Se ter nascido uma bezerra dessa vaca que vai dar uma média de quarenta, cinquenta litros. Se ter nascido uma bezerra, quando jogar outro sêmen de setenta, ela pode ir chegando até sessenta litros de leite no dia. É. Porque o sêmen ainda queira que não queira, é um pouquinho mais forte. É. Até chegar uma hora que tiver uma vaca lá que dê setenta litros de leite. Vamos dizer que... Aí pode chegar, né? É. Que nos outros cantos chega. Chega uma vaca lá que deu uma média de setenta. Aí o bezerro dela, meu amigo, é um replantor de primeira, viu? É. Aí, ponto, tá entendendo mais ou menos assim? É mais ou menos assim que eu escuto eles falando. Eu tô. Aí, ponto, ele dizia, esse bezerro é filho de uma vaca que tava dando setenta litros. Aí um bezerro desse vale ouro. É. Sabe quanto é que o cabo pagou no bezerro de Hugo? Pagou no bezerrinho bem novinho com três mil e quinhentos. Aí o cabo ali é caro. Mas é o seguinte, e os bezerros dele? As bezerras dele? É. Aí pega umas bezerras de seminação e pronto. É que nem você tá falando agora, hein, aí, né? É. Aí ele não sabe nem quanto é que vai dar uma bezerra dele. Porque se um cabo aqui pegar uma bezerra, João, e fizer o que o Hugo faz, aí é leite demais, mano. Você vê que ele tava tirando leite lá em onze vacas, só de manhã tava saindo a média de cento e cinquenta litros. Eu não tô ali. Ô, Maia, é que eu tô meio atrapalhado. Eu sei que... Porque tem um bocado apartando também, né? É. Não tem que estar apartando, não tô nem. É, não pega tudo no auge, né, João? Não. Não pega não. Se for pegar onze vacas de Hugo no auge, no auge, no dia elas dão mais de trezentos litros de leite. Mas nunca pega tudinho no auge, não. É. Bom, então você vê que as suas só tem uma no auge, né? É. Só tem uma. Porque as outras tão apagando, não tão? Eu acho que a gente tem sete e meio de almoço. Vai sete e meio de almoço aquela dali. A outra já tá pra daqui, já apagou. É. É que eu tô dizendo. Aí sempre que você tá levando leite só uma vez por dia, né? É. Porque é isso. Eu tinha vaca já dando cinco litros. Só porque tem que cumprir tabela. Tem que tirar até o dia sete. Aí depois ela para pra não emendar. Mas já tem vaca dando o quê? Mais de quarenta. Quase quarenta. Mas porque já tem umas que dá cinco. Que tá indo de apartar, né? É. É. É verdade. Não, tu nunca pensou em plantar mandioca, não? Pra dar a quebra pra dar a vaca, não? Rapaz, aqui se plantar, se dá água. É. Mas o problema é que tá desses anos que tem chover e roça tem que chover. Tem que ter mento, né? Eu sei. Aí tá desses anos que... Duvidoso, né? Tem que ter mais... Assim, não tem mais um invierno mais. Tem que falar assim, não tinha ativamento, né? É. Aquele capimeno tu arriscou, não foi? Foi. Ele levou sólido. Não foi tu? Foi. Não tinha mais um invierno que não tinha ativamento assim. Um invierno que pegava, não sei o porco. Começa a arrimar. Ia ter o meio de agosto. É. Júlio. Chovendo, né? É. Aquele capimeno... Não é um perigo que não pegou ativamento, né? Tô. Aquele capimeno ali tu plantou ele, choveu na hora que tava plantando. Foi. Eu plantei. Plantei ele chovendo. Foi. Choveu também em agosto que é difícil, não foi? Foi. Choveu em... Não foi em novembro que choveu? Choveu em novembro. Que é uma raridade que eu nunca tinha visto. É. Choveu em novembro. E a roça, tem que ter chuva pra ela, né? É, não tem que ter. E tem que ser... Pai também. E tem que ser muito... Pai aprontou muito aquilo ali. Pai disse que tem que ser muito chaleirado, né? É. Pai disse que tem que limpar muito. Que ela... Ela gosta da... Dar limpada mesmo. Pai disse que no tempo da seca, limpar a raia, ela fica de verde escura, né? É. Mas precisa de água pra desenvolver, né irmão? É. Não é... Quando tu vinha antigamente, que os invernos de inverno controlado, você enraizava ela e depois que enraizasse. É? É. Mas deixa que... Mas deixa que... Esses anos deixou aqui em inverno, você sabe como é, né? É. Porque o ano passado não pode querer tomar, não. Foi um ano bom. Foi, hein? É. É. Começou a chover em... Começou a chover em dezembro. Não. Em 2001. Começou também em dezembro. Aí em 2002. Aí tem aquele verão, aí que não foi em maio. Aí que hoje ficou um mesão de pacho. Fez água. Não esperava, né? É. Aí tem gente que fica... Rapaz, planta capim bufo. Eu digo, rapaz. Aí eu planto aqui uma terra com seis hectares e meia. Se eu for plantar capim bufo lá, ele não dá de comer aquele gado, não. Não dá, João? Não dá, não. Aí o povo tem que entender, gente, que aqui é ruim de chuva mesmo. Aqui chove pouco. E nós damos, graças a Deus, a gente já tem essa chuvinha. É. Aqui a gente... Olha a vaca tudo com a boca aí dentro daí, ó. Aqui o que dá certo é isso aqui, ó. Não adianta a gente plantar capim bufo. Capim bufo é pra quem tem propriedade grande, que tem espaço. É. Mas, tu porra, uma terra que... Que chove. Que chove. Porque aqui se plantar... Corro... Nem nasceu. Eu mesmo plantei um saco de capim bufo uma vez e nem nasceu. E tem que ser muito bem plantado, João. Aquilo ali. Tem que arar terra. Tem que cobrir com 14, senão o vento leva. É. Tem que fazer bem feito. Pra sair jogando assim... Eu joguei já duas vezes, já foi perdido. Não nasceu não. Aqui... Pode rodar de cima a baixo. O volumoso é esse aqui. Não vejo outro, não. Capim aqui na retazinha. João levou sorte. Porque João plantou ele chovendo. Choveu em meio de novembro, que é uma raridade aqui chover. Choveu agora em janeiro. Foi? Em dezembro. Em dezembro de novo, não foi? Foi. Aí ele, João do Ano, mantou o seu capim dele. Mas é uma raridade um negócio desse. É. E como o João do Ano é um homem travador, não tem preguiça de nada, arriscou ou lucrar ou não. Agora tem canto que dá pra plantar assim, mas... E se o cabra quiser assim plantar uma palma dessas, João? Vamos dizer assim que ele deixa um metro e vinte de largura. Aí ele tem gado, ele tira ela todinha na seca, né? Pra dar o gado e só os troncos, né? É. Aí quando choveu mesmo, ele deu um cultivador bom no meio. Se ele quiser plantar uma matraca, um meio safinho, ele planta no meio, hein? É. Agora tem que ser com uma palma quando tiver só os troncos. Porque senão não tem espaço, não. É. Mas tem que ser um cultivador bom que vai pra ir tirando a raia do meio, né João? É. Porque senão aqui atrapalha o meio também, não atrapalha, não? É. E... A palma, aqui na nossa região, é um de melhor começo. Agora tem que também ajeitar, estrumar. Se não tiver estrum, não vai não. Estrumar também, a carreira é pouca, não tem carreira. Tem que estrumar. E estrumar também, porque essa pai não gosta muito da água. É. Eu disse que não, mas gosta. Poxa, essa palma, ela aguenta cega e adora água. É. 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 E parece mentira, ela consome mais tronco do que a outra, não é João? É. E a palma do Cariri é essa daqui. É. Tem um pelozinho, gente. Tem um pelozinho. Mas é essa mesmo. Porque essa aqui produz muito. É tanto, João, que a gente vê que tem que ter mais tronco pra ela. Ela vai ter uma coisa. Por quê? Porque ela cresce mais do que a outra disparada. Quem come mais, cresce mais, não é João? É. O que eu falo, gente. Crescer não é tamanho, não. Ela cresce em termos de folha. É que ela, é uma palma que ela, ela se espalha pelo chão. É, exatamente. Não é em questão de altura, não. É. E se deixar mesmo, tiver espaço a ela e deixar ela ficar ré, meu filho. Ela emenda de um canto pra outro. Lá em junho, meu primo, tá num vídeo. Ponto, é, 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 subindo junto a ele. Junho. Junho de, de, da tua irmã, lá de Mané de Souza. Uhum. Tem um pé lá. Um, quase três metros de altura. É. Ele, é, é, ele é muito mais alto do que até o Junho. Eu vi lá. Tu viu, né, né, um gigante. Ele levantou a mão, João, e não alcançou. Eu vi lá. Ele tem quase uns noventa, uns noventa da altura ele tem aquele menino, né. É. Ele levantou o braço e não alcançou a palma. Não. E é porque num canto que... Aqui... Parece que é mentira. Aquele canto ali chove menos do que aqui, né, João, ainda. É. Porque ali já vai no caminho de Cabaceira, né. Naquela região é menos chuva mesmo, né, João. Ali toda vida. E as palmas dele lá é bonita, viu. hum, hum. Hum, hum. Ué, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Ah, essa tua é Girolanda, né? É, tem um sangue de Girolanda. Hum, hum. Mas, po, é pu. Agora a outra é mais cedo. É de raça. Hum, hum. a outra é da mais holandesa é né é da mais holandesa gente, pra comprar vaca boa de leite vai lá no canal de Simão Pecuarista lá no Pernambuco muita gente pede vaca minha e vaca tem lá eu ligo pra ele lá lá tem o telefone do seu Paulo o homem que ele vem lá viu gente, eu coloquei esse vídeo aqui pra ajudar esse rapaz que tá passando por uma situação difícil ele é paralelo aí tem gente que não gosta que eu bote esses vídeos mas quem não quiser assistir gente, não assista viu, porque vamos ajudar as pessoas muito obrigado, fiquem todos com Deus boa noite passando aqui pra fazer outro vídeo aí pro senhor colocar aí no seu canal linha Universo quero que alguém ainda que possa ver esse vídeo aí e puder ajudar da forma que puder eu agradeço de coração e só Deus aí pra dar saudade a hoje que Deus abençoe aí a todos e pique com Deus se inscreva no canal de Universo deixa o like e compartilhe